Neste vídeo nós vamos aprender a como criar ou alterar o nome do usuário aqui do Telegram. Sim, a gente pode estar ocultando o nosso número do celular e para que as pessoas possam estar destinando o nosso contato, não necessariamente elas vão precisar de pegar o nosso número. A gente pode simplesmente passar o nome do usuário, que a gente pode estar modificando da forma que a gente quiser. Então vamos ao que interessa. Para a gente fazer isso, a gente vai fazer o seguinte. Vamos vir aqui nesses três traços, vamos vir aqui em configurações, aqui em conta vai estar aqui, nome de usuário. Vamos apertar aqui e aqui a gente vai fornecer o nome de usuário. A gente pode digitar o que a gente quiser, mas esse usuário, obviamente, ele precisa ser único. É como se fosse o ID, é como se fosse o nosso e-mail, certo? Vou colocar aqui, por exemplo, Javier. Desculpe, esse usuário já existe. Então a gente pode estar destinando o número também para deixar ele único. Pronto, deu certo. 24, Javier é 24. Deu certo. E quando a gente cria um usuário, automaticamente fica um link aqui para a chat também. Ou seja, se a gente pegar esse link aqui e mandar para qualquer pessoa, por exemplo, no WhatsApp, ou então qualquer rede social, ou então alguma página da internet, quando a pessoa apertando esse link, ela vai ser levada diretamente para o seu chat privado. Beleza? Então eu vou confirmar aqui. Pronto, o nome de usuário já foi alterado e vocês podem estar fazendo isso, certo? Então, se esse vídeo te ajudou, deixei o seu joinha. Não se esqueça de se inscrever no canal, estou sempre postando dicas em relação ao Telegram. Forte abraço.